E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje eu tô trazendo mais um vídeo maroto de Clash of Clans aqui no canal. E galerinha, vídeo de hoje tá muito, muito, muito insano porque nós estamos aí no Sneak Peek número 3, filhote. E é, é finalmente chegada a hora de mostrar pra vocês os dois últimos distritos que poderão ser desbloqueados na sua capital do clã. E também mostrar a tropa épica mais aguardada dessa atualização. É, filhote, chegou a hora, chegou a hora de mostrar pra vocês o Golem da Montanha. Uma tropa tão grande, tão grande que tem até árvore nascendo nele. E hoje eu vou mostrar todas essas informações pra vocês aqui no canal. E também quero falar pra você que se você ainda tá com dúvida sobre a atualização, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui que eu fiz. Tô deixando o link na descrição. E mesmo assim, se você ainda continuar com dúvida, aconteceu uma live insana aqui no canal onde eu tirei todas as dúvidas dos inscritos. Então assiste esse outro vídeo aqui porque você com certeza vai ter sua dúvida tirada lá. E se não tiver, já deixa nos comentários dessa live aí qual a sua dúvida que eu vou explicar pra você nos comentários. Lembrando que eu tô fazendo live todos os dias a partir das 19 horas, horário de Brasília, aqui no canal, tirando as dúvidas de tudo que rolou durante o dia de Sneak Peek. E ó, vamos aguardar a atualização aí juntinhos porque assim que liberar nós vamos jogar todo mundo online aqui no canal também, madrugando com Rafa Koch. E mais uma notícia antes de mostrar aqui as paradinhas do vídeo, véi. Os dois clãs do canal tão abertos, os links tão na descrição aqui do vídeo, pra vocês que quiserem participar da nossa capital do clã. E a sua vila pode aparecer em vídeos aqui no canal. Então se você quiser participar, clica aqui nos links abaixo porque os dois clãs estão abertos. E agora sem enrolação e sem mais churumelas, deixa eu mostrar pra vocês o Pinhasco dos Dragões, filhote. Pinhasco dos Dragões é o quarto distrito a ser liberado nessa grandiosa atualização de Clash of Clans. Asas de couro e porcos guinchando fazem com que ficar nesta área por longos períodos resulte em insônia e zumbido. É desbloqueado no nível 6 do Capitório. Pra quem não sabe, eu já expliquei aqui nos vídeos anteriores. O Capitório é o distrito que fica acima de todos, o pico da montanha. Aquele prédio principal que fica lá em cima da nossa montanha aqui da capital do clã. E sempre que você for liberar um distrito novo, você precisa aumentar o nível lá do Capitório. Então você só consegue liberar aqui o Pinhasco dos Dragões quando você tiver com o seu Capitório de nível 6, filhote. E aqui no Pinhasco dos Dragões, muito insano, nós temos algumas construções novíssimas aqui. Temos o centro da vila que tem todos os distritos. Cabana pequena, barraca de palha, a grande pira que acabou de aparecer aí pra vocês. Quartel do Super Dragão, filhote. É exatamente aqui no Pinhasco dos Dragões, como o nome já diz, que a gente já libera o Super Dragão. Quartel dos Domadores, é. Tem Super Dragão, tem que ter o Domador também. E é nesse quartel onde a gente desbloqueia também e faz a melhoria dos Domadores. Fábrica de Fetiço de Fúria, o local onde a gente vai fazer o Fetiço de Fúria. E lógico, um acampamento novo que é pra aumentar a capacidade do nosso exército lá da capital. E outras coisas aqui a mais que eu vou mostrar pra vocês agora, que são as defesas desse distrito aqui, né? O distrito do Pinhasco dos Dragões. De defesa aqui nós temos Torre Inferno, Atirador de Lanças, Canhão, Defesa Aérea, Torre de Bombas, Torre do Super Mago, Bomba Aérea, Posto de Super Dragão, Armadilha Zap, Armadilha de Tronco e também Mina, filhote. Mina é o que mais tem aqui nessa base, hein? Olha o tanto de Mina que tem aqui. Filhote, que que é isso, produção? E agora, filhote, chegou a hora mais esperada dessa atualização, a hora de desbloquear o nosso último distrito, Pedreira do Cole, hein, filhote? É, agora chegou a hora do pesadão, hein? O chão treme e estremece com os passos de criações gigantescas de pedra. Apenas os clãs mais avançados conseguem lidar com o dinamismo descontrolado deste último distrito. E, ó, já que é o último distrito, o primeiro começa no nível 2, são 5 distritos, esse aqui, é lógico, vai ser desbloqueado aí no nível 7 do Capitólio. E olha que construção maravilhinda, Pedreira do Golem da Montanha. É nesse local aqui onde você vai desbloquear o cara, velho. Você vai desbloquear e vai fazer a melhoria do gigantesco Golem da Montanha. E agora eu vou falar pra vocês as construções que serão liberadas no nível 5 desse distrito maravilhoso. Centro do distrito, é claro que todo distrito tem o seu centro. Casa da Madeira, Casa Íngreme e essa pedreira aí maravilhosa que eu acabei de mostrar pra vocês. Defesas, aqui nós temos o Arco Colossal, Atirador de Lanças, Canhão, Defesa Aérea, Multimorteiro, Foguetes Rápidos, Multicanhão, Esmagador, aquele esmagador insano lá da base do Construtor, Artilharia ou Foguete, Armadilha Zap, Armadilha de Tronco e Amina. E é claro que eu não poderia deixar de mostrar pra vocês uma gameplay épica desse Golem de Pedra, filhote. Então vamos lá, vamos mostrar aqui uma gameplay começando do nível mais básico aqui com um ataque, né. Então vamos lá, vamos ver o gigantesco aí Golem de Pedra em ação. Bom, essa daqui é uma das tropas mais aguardadas, tropa épica e Golem da Montanha. Esculpido das fundações rochosas da capital, esta montanha móvel monstruosa espanca os inimigos com o poder da montanha, literalmente. Lento e maciço, o Golem da Montanha tem os punhos pesados como rocha. E aqui tem uma coisa que eu achei loucura, velho. Ocupa absurdamente 160 de espaço de habitação e dá um dano em área quando ataca. Sua habilidade especial, pulverização, destrói muros só de tocar neles. 160 de espaço, filhote. É muito espaço ocupado por esse gigantesco Golem da Montanha. Mas o bicho é cabuloso, hein. Vou mostrar mais uma gameplayzinha aqui pra vocês, pra gente já dar aquela olhadinha marota e encerrar esse vídeo aqui com gostinho. Esperando que essa atualização já chegue e eu quero falar mais uma informação pra vocês, hein. Vamos aqui pra uma próxima gameplay? Vamos mostrar aqui em dois ataques? Como que será que esse Golem vai se sair? Continuando aqui, ó. Uma gameplay com dois ataques. Lembrando pra vocês que o segundo ataque sempre inicia no finalzinho, onde o primeiro ataque foi encerrado, tá. Então, essas informações tem nos vídeos que eu já mostrei aqui no começo desse vídeo do canal. Galerinha, esse aqui são os dois últimos distritos que serão liberados nessa atualização. Lembrando aí que cada distrito, o seu nível máximo é nível 5 e o nosso Capitório nível máximo é nível 10. Esperamos que em breve venha mais atualizações, mas aqui já tem conteúdo pra uns 3, 4 meses aí de vídeo aqui no canal. Lembro também, novamente, pra vocês que estamos aguardando a atualização. E eu sei que você deve estar roendo as unhas, pulando na cadeira, coçando a cabeça e ficando loucão, querendo saber, Rafa Koch, qual vai ser o dia dessa atualização, Rafa Koch? Filhote, como eu sempre falo aqui no canal, a Supercell, ela nunca fala o dia exato da atualização de nenhum dos seus jogos. Porém, entre tudo, entretanto, entrevia, vocês já sabem que esse canal aqui é o canal que vai atrás das investigações mais cabulosas do Clash of Clans. Então, levando em consideração os meus anos aí de pesquisas absurdas e insanas do Clash of Clans, provavelmente eu acho, lembrando que isso aqui é um achismo, que a atualização vai vir aí na segunda-feira ou no mais tardar, terça-feira, dia 3. Se você ainda tem dúvidas sobre essa atualização, não deixa de assistir os vídeos e a live que eu já fiz aqui no canal. Se chegou nesse canal através desse vídeo e tu ainda não é inscrito aqui, vou te contar, hein? Tá garoteando grandão, eu, hein? Vou te contar uma. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações pra não perder nada que eu trago aqui e, se possível, já deixa aquele likezão maravilhoso, porque isso vai fortalecer demais o nosso canal. E muitíssimo obrigado a todo mundo que se inscreveu aqui no canal, porque exatamente nesse momento que você está assistindo o vídeo, nós já estamos quase, quase, quase batendo 16 mil inscritos no canal e a nossa meta é chegar nos 20 mil até o final do ano. Então, conto com você nessa jornada insana. Se você ainda não me segue nas redes sociais, o link do meu Instagram e do meu Twitter estão na descrição aqui do vídeo e também estão aqui do lado, ó, arroba RafaCockBR, você vai me encontrar em qualquer rede social. Tô indo nessa, valeu, valeu, é nóis, fui, até a atualização. Vamos jogar, hein? Vamos jogar online, madrugando com a RafaCock. Não esquece de ativar os sininhos, porque ainda tem algumas informações sobre essa próxima atualização que vai estar insanamente louca no Clash of Clans. Falou, valeu, é nóis, fui, tchau! Tchau! Tchau!